O Cristo não vai terminar? Na verdade, sim. Está nos planos. Assim que as coisas acalmarem, eu quero terminar o Cristo com o Richarlison. Se quiser ajudar. Ok, ok. Ah, sim. De hecho, isso o fizemos com a Kitty e eu. Sim, sim, sim. Se quiser ajudar a terminar, finalizar. Ah, bom. Sim, sim, sim. Poderia estar bem um dia terminarlo. Sim, sim, sim. Esta próxima semana. Mas sabe o que? Eu pensava em fazer o mais grande ainda. Mas como a Kitty e eu somos meio... meio... meio tontos, pois não quisemos fazer o tão, 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 tão grande, sabe? Sim. Podemos pedir ajuda a Fulish também. Oh, Fulish, sim, poderia fazer uma boa ajuda, é? É verdade, é verdade. Fulish sabe muito bem, é muito bom. Tens muita razão.